Pronto gente, vem aí amor se tá, minha live tá saindo som Estão de máscara aí vocês? Se tiverem de máscara Tá saindo som aí? Tá né? Bleno, Bleno, Bleno Vamos lá, Belo Esse assunto aqui a gente não pode deixar pra depois não Não deixou não Vamos lá Voltamos Só lembrando gente que eu deixei a outra live salva, tá? Então quem quiser entrar na outra live Ainda depois que a gente sair Seu cabelo tá careca A gente deixou a live disponível pra vocês Vamos ver se as 3 mil pessoas que estavam aqui Voltam agora com a gente Vamos lá, pastor Canta uma música aí de oração Uma música de oração? Deixa eu ver se eu Deixa eu ver se eu trago uma música de oração Jesus está me convidando lá Eu quero orar Senhor Jesus Lembra dessa? Isso é o Zé de Paula Mil, mil seiscentos e trinta A oração A oração É o segredo da vitória Pela oração Vai lá Vamos lá Ah, tem uma música minha de oração Peraí Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente O tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Com vontade de parar Quando você diz Tô forte Na verdade Fraco está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme É só mais uma noite Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói Choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controlou Só então Há de ver Que o Senhor Quando tudo Tudo Deixares Aleluia Vai, Bela Onde a gente parou mesmo? Você ia voltar pra Jonas Porque Então Então Ela retorna Pro lugar de oração Isso me impressiona Por quê? Porque tá todo mundo Orando pra Pra Pedro Ser solto Então O resultado Da oração Tá batendo no portão O resultado Da oração Tá batendo no portão Tá todo mundo Orando pra Pedro Ser solto E o resultado Da oração Tá batendo no portão Porém Porém Rod Ao invés de abrir Para o resultado Ela volta Pra continuar orando O que que ela vai A Chinda Cavalhaz A Chinda Cavalhaz Tá na lave da gente Chile Obrigado pelo carinho Que você tem com a gente Te amo Deus abençoe Um abraço Ao invés dela Abrir o portão Pro resultado Ela vai continuar A orar Pra ensinar Pra nós Que melhor do que O resultado Da oração É viver uma vida De oração Eu não sou movido A resultado Da oração Eu sou movido A uma vida De oração Então resultado É resultado Eu não posso Aí Eu já abro Um parênteses Fechando Por isso que tem gente Que não pode ter Resposta Da oração Que fez Porque senão Vai parar de orar Porque entre Entre Deus Te dar o que você pede E continuar te ouvindo É melhor continuar te ouvindo Porque se ele te der Ele deixa de te ouvir Puxa vida Assim Melhor do que ser glorificado Depois de ter te dado Alguma coisa É melhor você continuar Em relacionamento Falando com ele Do que ele te dar E você só glorificar E parar de orar Meu Deus Então quando o Rod volta Esse grupo vai interpelar ela Vai dizer Quem é ela? Vai dizer É Pedro Eles vão dizer É impossível ser Pedro Por que que é impossível? Como é que existe Pessoas dentro do mesmo ambiente Orando Pra que algumas coisas Aconteçam Sendo que ela Mesmo em oração Não acredita Que aquilo que ela Tá em oração Possa acontecer Só que isso é normal Isso é normal Isso é vida de oração Você vai ver Que no capítulo Dor de Jonas Ele tá desequilibradíssimo Em oração Mas ele não deixou de orar Mesmo que você não acredite Naquilo que você tá pedindo Não deixe de pedir Mesmo que você não acredite Na prática Do que você andou fazendo De um tempo pra cá Que é a oração Continue orando Rafael Eu não creio Que Deus possa fazer isso Tudo bem Continue fazendo Porque é um ambiente Se trata de um ambiente No meu ambiente Tem um grupo de gente Que acredita E no mesmo ambiente Esse grupo Que não acredita Que Pedro Posso ser solto Tá orando Ainda assim Esse grupo Que não acredita Vai viver Aquilo que não tá acreditando É Pedro Que tá batendo na porta E ela vai dizer Eles vão dizer Não é Pedro É impossível Possa ser um anjo Tem gente que acredita Mais em anjo Do que numa resposta De Deus Então não é sobre um anjo É sobre a resposta Que Deus tá te dando Porém Eu acho que isso é Muito funcional Mesmo não acreditando Mas continuando Em oração Então Deixa eu tentar É Não é tão fácil Dizer isso E eu corro o risco De ser De ser criticado Mas eu Eu quero ser avaliado E depois você me critica É possível Deus Brotar um desejo No teu coração Por alguma coisa E lhe conduzir A oração Por aquilo Sendo que aquilo É apenas um desejo Que te conduziu A um ambiente Que ele sempre quis Que é a oração Porém ele nunca vai te dar Porque entre lhe dar O que você tá pedindo E continuar te ouvindo Depois que ele te der E você parar Ele prefere te ouvir Do que você Depois de Receber alguma coisa E se deixar de orar A nossa vida A nossa vida De oração Não pode ser movida A resultados Ainda que tenha Vida de oração Nos traz resultados Terríveis Poderosos Incríveis Palpáveis Vivência Ok Mas isso não pode Mover o meu coração O que move o meu coração É simplesmente O relacionamento Com Deus É me aproximar De Deus É me aprofundar Em Deus Se vai abrir Não importa Eu quero Deus Se vai fazer Não importa Eu quero Deus Se eu vou ser levado Não importa Eu quero Deus Se ele vai me entregar Não importa Eu quero Deus Se a porta vai abrir Não importa Eu quero Deus Quando os resultados Passam a não ter Significado Dentro de você E o maior significado É a vida De oração Aí sim Você está No ponto exato Para receber Tudo que você Sempre quis Porque ele sabe Que por mais Que ele te dê Aquilo não tem Tanta significância Do que a vida De oração Que ele te fez gerar O Rod vai voltar Para a oração Para ensinar Para nós É uma moça É uma menina De 17 De 16 De 15 Que seja Ela está nos ensinando Não abra porta Para os resultados Se você Não é concluir Não abra porta Para os resultados Se você não está preparado A continuar a oração Uau É isso Obrigado Espírito Santo Não abra porta Para os resultados Se você não está preparado Para continuar orando Depois do resultado Se você entende Se você se conhece Se você abrir a porta Para aquele resultado Você vai deixar de orar Por favor Não abra Deixa que outros abram Uau Não permita que o resultado Da vida de oração Te tire Do lugar De oração Não permita Jóli está desequilibradíssimo Aqui no capítulo 2 Porém É muito simples Ele continua orando Ele diz que Deus abandonou Mas ele está orando Ele diz que Deus O jogou para o profundo Mas ele está orando Ele diz que aquele ambiente Virou um inferno Mas ele está orando Ele não deixou de orar Em momento algum E é bom deixar muito claro Que não é A vida de oração Ela não acontece A partir do tempo Que você passa orando Tem gente que passa Muito tempo orando Mas não desenvolveu Uma vida de oração Eu já estou Não é sobre Um momento de oração É sobre uma vida de oração É quando você está Lavando louça Você está orando Você está no trânsito Você está orando Você está na calçada Você está orando Você vai para a academia Você está orando Você está sentado na sala Você está orando Você vai para a faculdade Você está orando Você vai na mercearia Você está orando Você vai para a praia Você está orando Você não precisa Não é a postura Não há hora Não há posição É uma vida É uma vida desenvolvida Não é o momento Há aqueles que se desenvolveram Em oração Que vão tirar o momento Para orar Vão se trancar no quarto Como Jesus falou Vai botar a boca no pó Vai procurar ele Em um ambiente ok Mas isso é Sabe É uma vida Não é apenas uma hora Não é apenas dez horas Não é apenas seis horas Eu tenho amigos que oram quatro horas Eu tenho amigos que oram seis horas Eu tenho uma mulher Que quando ela entra no quarto para orar Ela fica de quatro a cinco Seis horas orando Mas não é sobre o tempo que ela passa Eu vejo Natália em todo tempo Em oração Ela está conversando com alguém Ela está orando Ela está de mão dada comigo Ela está orando Ela está sempre Não é um tempo Não é um momento É uma vida É uma vida Isso é espetacular E é desenvolvido É aqui onde poucas pessoas entendem Orar e sem cessar É É É Porque na verdade Sem cessar não é essa continuidade Ininterrupta Não, não É orar Orar Não é uma vida Ele é tão espiritual Ele é tão espiritual Que ele não consegue Falar coisas comuns Para Deus Como por exemplo Senhor Eu estou indo para o centro Providencia um estacionamento Para mim Ele tem Ele tem vergonha De pedir para Deus Deixar uma vaga No estacionamento Para ele É porque ele não acredita nisso É Eu vou fazer uma matrícula Deus Mas eu quero estudar à noite Eu sei que As vagas são limitadas Mas eu quero o horário da noite E as pessoas Têm Forgonha De pedir essas coisas Pequenininhas Para Deus Entendeu Senhor Eu estou indo no cartório Mas eu não quero demorar na fila Eu quero ser atendido Sim Essas coisas pequenas Elas acham que Deus Não está disponível Para agir Nesse tipo de coisa Né E é por isso Que eu disse Aqui na igreja Ninguém espere Eu pregar aqui na igreja Sobre o tamanho de roupa da irmã Sobre o jeito da roupa da irmã vinha Eu já passei dessa fase Quem tem uma vida de oração Ele tem intimidade suficiente Para comprar roupa com Deus A roupa que ele veste O Espírito Santo vai testificar nele Ninguém precisa vir medir Que tamanho A roupa que você usa Se você tem intimidade Você vai se sentir bem ou mal Isso Como cristão Como alguém que anda com Deus Como alguém que vive com Deus A sua postura A sua postura na internet A gente tenta resolver esse problema da internet Como é que tem tanta gente Sensualizando no Instagram No Facebook Fazendo do seu perfil Uma verdadeira exposição do seu corpo E a gente tenta resolver isso Mas isso Por mais que um pastor tente As pessoas podem até mudar Com medo de alguma coisa Mas quem tem uma vida de oração Ele não precisa de muito Ele só precisa da vida de oração Para que o Espírito de Deus Fale com ele A respeito daquilo ali Então Essa sua frase Ela é fantástica Eu não oro para ter Eu oro para ser Porque quando eu sou Eu tenho Isso vai ficar marcado Para o resto da minha vida Ah que simples Esses dias eu fui Esses dias agora Eu fui no mercado com a Natália E aí depois de ter Pego algumas coisas Para casa aqui Ela disse assim Vamos levar hambúrguer Eu falei Mas filha Hambúrguer Ela Eu estou com vontade De comer hambúrguer Mas para fazer um hambúrguer bacana A gente tem que levar Algumas outras coisas Vamos deixar o hambúrguer para depois Ela Ah então Tá bom Cara Eu vim para casa Mas nove e pouca da noite Um amigo me liga aqui Rafael Você está em casa? Estou Vou passar com a família aí Fazer um negócio aí para a gente Beleza? Ó filha O amigo vai vir aí Corremos aqui Demos um jeito nas coisas Mano Quando ele chegou O que ele veio fazer aqui em casa? Hambúrguer Hambúrguer Cara A Natália dava um pulo Ela disse assim Olha aqui E simples Foi o que você falou Ela estava com desejo de comer o hambúrguer A minha esposa já foi para o mercado Dizendo assim Deus Eu só precisava de um abraço Só isso Só um abraço Quando ela foi entrar no mercado Uma irmã olhou para ela e falou assim Você é crente, né? Ela sou Vem cá Você só precisa de um abraço hoje Muito simples Por quê? A gente mistifica muito Sabe? A gente acaba usando expressões Que mais distanciam Deus Da gente Do que gera relacionamento íntimo Sim Sabe? Você vê que Deus Olha a forma que Jonas está falando com Deus Olha a forma que ele usa Você me abandonou Você me jogou Você clamou Você responde Grito Você só ouve E tal E tu E pum É isso que Deus quer É aqui onde está Aquele mito Que Deus não responde Oração debaixo do chuveiro Eu quando vou para casa Eu quando vou para casa de papai Eu consigo entrar no quarto do meu pai Sem camisa Conversar com ele De calção Sentado em cima da cama dele Porque existe uma intimidade Entre eu e meu pai Sim Sim Eu não estou falando com o desconhecido Eu estou falando com o meu pai E esse é o problema É que Por isso que Jesus falou Com os discípulos Chama ele de pai nosso Porque é uma questão de intimidade Quando vocês forem orar A primeira coisa que vocês lembram É que ele é pai de vocês Isso Isso é fantástico As pessoas conversam com Deus Não como pai Mas apenas como Deus Por isso que tem tanta gente Mudando a voz Na hora de orar Senhor Meu Deus Meu pai Deus das galáxias Deus da atmosfera Da placa tecônica Poderoso Grande Parece Entendeu Aí Deus está assim Aí Deus está assim No ouvido Eu estou aqui Filho Precisa Estou aqui Calma Calma aí rapaz Sou eu Eu fico imaginando Eu chegando na casa Do meu pai E aquela coisa Olhando para o papai Dizendo assim E aí meu pai Como vai Não sei o que Tudo bom O senhor Meninos Eu conheço tua voz original Uma Muito bom Uma outra coisa Que é interessante É que a gente precisa entender Que Deus é espírito E a gente não vai conseguir Sensibilizar Deus Com voz de choro Se está com vontade de chorar Chora de verdade Mas não faz essa oração De araque Com essa Oração O amigo Falava que é oração seca Você finge que chora E não sai a lágrima É A pessoa começa a orar E já está Ô meu Deus Ô meu Deus Ele imagina na cabeça dele Que Deus está entendendo Aquilo ali como um choro Só que poxa Cara Deus te conhece Deus sabe quem você é Se não está com vontade De chorar Cara Não chora É melhor A melhor maneira De conversar com Deus É você ser O mais sincero possível Cara Ó Não estou bem Ó Hoje eu não queria nem orar Eu não queria ir para a igreja Ó Meu coração não está legal Minha cabeça está confusa É dessa maneira Não é maquiando Tem gente que maqueia Sabe Se traveste Apresenta um personagem E não é isso É verdade Não é isso Não é isso É bom É bom você escrever isso aí Deus conhece a sua voz original É Para Para de ser metido A radialista com Deus Bem Senhor Meu Deus e meu Pai Acreditamos É complicado isso Gente Então Esses mitos todos Da oração Que Pastor Deus só recebe oração Se for de joelho Tá E quem não tem joelho Para dobrar Como é que fica Nessa história Pastor Para eu orar Tem que fechar o olho Tá E quem é cego Como é que fica Nessa história Então Deus vai ouvir O um e não vai ouvir O outro Não pastor Deus só ouve a oração Se eu começar Com o Senhor Nosso Deus E nosso Pai Isso é tudo Gente Costume religioso Da gente É um costume Até bonito Da igreja Que para a gente tirar Agora vai ser complicado Mas a gente está falando Com gente aqui Que acabou Não tendo Esse tipo de costume E tentou Ter uma conversa Com Deus E achou Que aquilo ali Não foi oração Entendeu? Eu fico imaginando Um dia desse Eu estava imaginando Essa questão de oração Eu encontrando Com meu Pai E olhando para ele Dizendo assim Oh meu Pai Como vai O Senhor Tudo bem O Senhor Vai bem Eu vou bem Está bem Minha casa Está bem E daqui a pouco Sabe aí Cinco minutos depois Eu vou falar com o papai De novo Eu estou lá Oh meu Pai Como vai Eu fico imaginando Papai Não, você imagina Uma conversa dessa Imagina uma conversa De uma hora Eu fico imaginando Papai me respondendo isso Papai vai olhar Para a minha cara E falar Oh menino Para de ser besta Eu te conheço Para com isso Fale comigo O que é que você está precisando Então assim É uma Essa questão de oração É por isso Que a live toda foi Você precisa ter Uma vida de oração Porque quem tem Vida de oração Não precisa Se travestir De outra pessoa Você não precisa Botar uma capa Para parecer espiritual No jeito que você Que é carnal Fala para ele Que você está carnal É isso aí Se você estiver muito espiritual Fala para ele Que você está muito espiritual Isso aí Se você estiver muito frio Também fala para ele Deus não ouve sua oração Só se ela tiver Línguas estranhas no meio Deus não vai ouvir sua oração Só se ela tiver choro no meio Oração E quem não fala em língua Não pode orar? Não faz papo Oração E quem não fala em língua Pode orar? Aí a gente deixa Para a próxima live Não, porque tem gente Que acha que Ah, vou falar em língua Eu derrobo Eu vi Algumas frases de orações Depois eu até Te mando Olha que legal Do John Bornean Eu posso fazer mais que orar Depois de ter orado Mas eu não posso fazer mais que orar Até que tenha orado Meio complexo Mas é profundo Olha o de Hans von Stander Quando agimos Colhemos os frutos dos nossos trabalhos Mas quando oramos Colhemos os frutos do trabalho de Deus Uau Então quando você ora Não é você que trabalha Não há nada que nos faça amar Tanto uma pessoa Quanto orar por ela Eu vou repetir isso aqui para alguém Quem sabe alguém está aqui no nosso meio E precisa dessa verdade no coração Não há nada que nos faça amar Tanto uma pessoa Quanto orar por ela Que bonito isso Olha Olha o de Spurgeon Sempre que Deus deseja realizar algo Ele convoca seu povo para orar Sempre que Deus deseja realizar algo Deus convoca o seu povo para orar Hudson Taylor Quando trabalhamos Nós trabalhamos Quando oramos Deus trabalha Uau Spurgeon Eu preferiria ensinar um homem A orar Do que dez homens A pregar Caramba Uau É muita frase boa John Wesley Deus nada faz A não ser Em resposta A oração O autor é desconhecido Mas a frase é linda A fé É unipotente Só quando estamos De joelhos O John Bornean de novo Na oração é melhor Ter Um coração Sem palavras Do que Palavras Sem oração Sem coração Orar Orar antes de fazer algo É dependência Orar depois É gratidão Orar sempre É comunhão Uau Vou repetir essa Orar antes de fazer Algo é dependência Orar depois É gratidão Orar sempre É comunhão Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrastar Só não para de respirar O exército Precisa de você E eu não vou deixar Você morrer Daqui a pouco A gente vai Voltar pra casa Agora Samuel Você tem Nessa quarentena aí Nesse tempo Que você está tendo Ainda que de trabalho Entregas de 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 cestas básicas O trabalho social Da igreja Você tem ouvido Alguma coisa de Deus E isso tem se transformado Em canções Ou está só em anotações Belo, eu estou com anotações Eu não escrevi nada Aliás Eu escrevi uma música Nessa quarentena Verdade Eu escrevi uma música Nessa quarentena Eu vou procurar ela E vou te passar Na próxima live Prometo que eu canto Que alegria Que bom Eu fiz uma música Acredito que Por esses dias Deve estar nascendo Uma outra Muito bonita também Glória a Deus Obrigado Obrigado Tchau.